Bruno Rafael, hoje está de red e vermelho, boa tarde querido. Boa tarde a você Conrado, a todos que nos acompanham, a minha cor favorita e também em homenagem ao Ranger que eu sempre quis ser, que era o Power Ranger vermelho. Já inicio dizendo esse spoiler inicial, é claro eu vou passar para você, mas esse já é um spoiler inicial que a gente vai trazer aqui hoje, por exemplo, então o pessoal aí que já está, por exemplo, a trintão, já com vinte e relembra do que acompanhou na televisão, por exemplo, com esse programa de TV voltado à questão infantil, já é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui, porque tem uma coisa muito especial e muito importante sobre o tema. Bora lá, Power Ranger, a primeira indicação para hoje, você fica bem de vermelho, viu Bruno, gostei do vermelho também. Obrigado. O que é que tem do Power Rangers de novidade? Vamos lá, a Netflix divulgou essa semana agora um trailer super especial e muito nostálgico de Power Rangers agora e sempre. O especial que marca os 30 anos da franquia norte-americana, como a gente, acho que nem todos sabem, mas Power Rangers, essa versão americana, na verdade é uma adaptação do Super Sentai, que eu anotei aqui porque o nome é complicado, chamado Kiyoyu Sentai Z-Ranger, que é aquela série, essas séries lá do Japão. Então ela é uma adaptação, não é uma série original. Isso é para contar rapidamente aqui um contexto histórico que eu acho importante falar, antes a gente entrar nesse assunto, vai ser bem rapidinho mesmo, a série Super Sentai, Kiyoyu Sentai Z-Ranger, que foi quem deu esse start para o pessoal dos Estados Unidos para lançar uma série parecida, é uma coisa bem interessante. O que ocorreu? Os americanos, eles lançaram uma proposta para a detentora dos direitos do Super Sentai lá no Japão, lá na época do lançamento das séries. O que foi feito? Enquanto a série passava no Japão, os Estados Unidos pediam somente, Conrado, que a produtora original cedesse tão somente as cenas de ação do Super Sentai. E nos Estados Unidos eles produziriam a história e faziam a ligação com as cenas de ação. Então é uma coisa bem diferente, que poucas pessoas sabem, e eu mesmo, na minha infância, lá quando eu tinha 16 anos, que eu fiquei sabendo desse contexto, eu fiquei, como assim, cara? Olha como é lógico, né? Como é nada lógico você pensar que os caras pegaram as cenas de ação de uma série X e fizeram apenas as cenas de contexto histórico, de interação dos atores, por exemplo, e juntaram tudo isso e deu certo. Uma coisa que pega muito na visão das pessoas que têm muita atenção é a questão da roupa. Por exemplo, falando de Mining Moth e Power Rangers, que foi a primeira adaptação nos Estados Unidos e teve distribuição mundial também, fora lá da versão da Ásia, uma coisa diferente. A Ranger Amarela, que era a Trini, por exemplo, a versão original é um homem e era chamado de O-In. E por isso que na roupa do Ranger Amarelo não tem uma saia ou uma mini saia como temos, por exemplo, na Ranger Rosa. Porque, justamente, na versão original do Super Sentai, nós temos apenas a Ranger Rosa e o amarelo é um Ranger homem. Nos Estados Unidos houve essa adaptação e por a questão de estar utilizando cenas de luta desse Super Sentai que economizava financeiramente, eles mantiveram a roupa amarela também sem uma saia. É uma coisa que dá para se notar também em outras temporadas. Mas falando agora de Power Rangers Agora e Para Sempre, não é uma série, é apenas um especial que deve ter ali em torno de 50 minutos a uma hora, que vai ter distribuição global da Netflix no dia 19 de abril. O que acontece? Essa moça que você está vendo agora é a atriz Tui Tank. Ela morreu, infelizmente, lá num acidente de carro em 3 de setembro do ano 2001. E ela vai ser homenageada nessa série, dando, inclusive, uma finalização para a história. Porque, até então, a gente não saiu o que tinha ocorrido com a Trini, que é a personagem que ela fazia. Porque outros atores, com seus mesmos personagens, lá no início do programa de TV, já apareceram em outras temporadas. Mas a Trini, não. Porque ela morreu em 2001 e a gente queria saber o que aconteceu. Então, agora vai ser o momento, esse especial de 30 anos, de explicar. Na história, o que já é... Não é nem spoiler, está no trailer, né? Então, o que acontece? A Rita Repulsa, que reaparece como uma versão robótica, ela acaba matando a Ranger Amarela. É isso que ocorre. E aí, a filha dela, a Min, ela vai ser a nova Ranger Amarela para esse especial. Outras homenagens que a gente aguarda, por exemplo, e já foi divulgado que ele não participou desse especial, é do Jason David Frank, que acabou morrendo no final do ano passado, em novembro. E ele não chegou a gravar e, inclusive, disse na época, ainda vivo, é claro, que não participou dessas filmagens, mas a produtora original já disse que vai ter também uma homenagem para ele, seja com cenas adicionais ali de arquivo ou nos pós-créditos. Outro cara que não vai estar também na série, pelo menos até então, é o Austin John, que fez o Jason, o original Ranger Vermelho na versão americana. Ele também não vai estar por aí, é mais uma baixa, mas, para completar também, a atriz que faz a Kimberly também não vai estar nesse especial, ela fez um tweet dizendo que não vai estar nesse show, mas que não houve uma concordância, mas que vai ser uma coisa bacana rever tudo isso. Porém, entretanto, todavia, tanto o Tommy Oliver, que é o Ranger Verde, quanto o Jason, que é o Ranger Vermelho original também, e a Kimberly, Ranger Rosa original, vão estar presentes nesse especial, como morfados, ou seja, a gente não sabe se vão ter falas, mas pelo menos morfados, ou seja, apenas com o traje, eles vão estar por lá. Quem vai aparecer não morfado, como civil e também morfado sem capacete, é o David Ross, que faz o Peter Cranston na série original dos Estados Unidos, e também o Walter, que faz, o Walter Johnny, que faz o Zack, que é o Ranger Preto. Então, esses aí vão estar como Rangers originais lá da primeira série, da peça americana, além de outros que também vão estar, por exemplo, o Johnny Ong e a Karen Ashley, como o Adam e como a Isha, respectivamente, que tiveram na segunda temporada de Mighty Morphin, também no longa-metragem. É válido dizer também que a Rita Repulsa teve a sua redenção em Power Rangers no espaço. Ela tem lá a sua redenção e ela mostra, isso foi em 1998, e em 2006 ela reaparece na franquia como uma versão mística e do bem para auxiliar os Rangers da versão mística na época em que também Power Rangers era da Disney. E agora, depois de toda essa redenção, a gente não sabe como é que ela vai ter surgido, mas ela reaparece como vilã num corpo robótico. Tá bacana, tá interessante o trailer, muito empolgante também as cenas de ação, os Megazord, um outro diferencial, só pra gente encerrar esse assunto, os Megazord não vão ser recriados com maquete ou com pessoas vestindo as roupas do Megazord, que também é uma coisa que gerava dúvida, né? É uma pessoa que tá vestindo o Megazord, será CGI, tudo CGI nessa área do Megazord e a série O Especial, na verdade, chega no dia 19 de abril na Netflix global e com dublagem. Alguns dubladores originais desses personagens vão estar presentes também, Conrado. Ô Bruno Rafael, tá tendo aí uns burburinhos aí em relação ao Resident Evil, o que é que tá rolando aí? É série, é filme, é remake, o que é que vem aí ainda de Resident Evil? É o Resident Evil 4 remake, tem gente falando mal, a gente saiu o jogo, o jogo chegou em antecipado pra quem havia comprado ontem, na quinta-feira, inclusive já teve gente fazendo live desde as seis horas da manhã, terminou lá pras seis horas da noite, eu acompanhei boa parte de uma live, por exemplo, ontem pra ver como é que tá o jogo, não posso comprar agora, mas vou assistir a live pelo menos, como eu fiz com Days Gone, The Last of Us, mas tem gente falando mal. Essa aí é uma gameplay que eu tinha feito e eu disponibilizei esse trecho, até porque é um jogo violento e a gente preserva essas cenas, mas coloca só essa ceninha rápida de coleta de item e também vai ter uma crescida logo à frente pra quem tá nos acompanhando na TV. O que acontece? O jogo chegou, de fato, pra PS4 e PS5, o preço tá salgado, R$ 259,50, Xbox X e Xbox Série S também chegou no preço de R$ 259,00, pra quem quiser jogar no PC, a loja da Steam tá disponibilizando um pouquinho mais barato, apenas R$ 10,00, R$ 249,00 pra quem quiser comprar também, e muita gente falou mal e muita gente também falou bem. O grande fato é que é uma nostalgia muito grande, o remake ele traz grandes novidades, por exemplo, na história do Mercador, que é o cara que vende as armas para o Ian durante o jogo inteiro, se aprofunda um pouco nesse contexto da história dele, que não foi abordada no jogo original, e tem lá as suas diferenças, o gráfico tá muito bonito, a interação do personagem, as falas extras, o modo da jogabilidade, que também adiciona uma jogabilidade furtiva, algumas colocações de cenas também, de cenários foram alteradas, enfim, é um jogo que tá muito bom, mas a crítica, os críticos de games ficaram um pouco insatisfeitos porque pequenas coisas que fazem muita importância pra quem é fã da franquia inteira, e em especial desse jogo que é muito famoso, o jogo do Taché 2006, ficaram chateados com algumas reduções do jogo que ocorreram, que o fã, que é fã, de fato, vai sentir falta, mas é um jogo muito importante da franquia que ganha também o remake, assim como foi o jogo Resident Evil 1, que é o remake, o 2 e também o 3, esse é o quarto da franquia que ganha o remake, e a expectativa agora é que o péssimo jogo, Resident Evil 5, ganhe o remake e mude pequenas coisas da história pra fazer um pouco até mais sentido pra ficar jogando. Bruno Rafael, esse final de semana, assim como eu, muita gente não vai sair de casa, quer ficar em casa e quer receber de você agora uma dica, o que é que você nos indica aí pro final de semana, pra gente ficar aí maratonando na TV? Vamos lá, é uma dica muito importante, o nosso folclore também, diga-se de passagem, Cidade Invisível, da Netflix, a segunda temporada demorou um pouquinho, mas chegou, tá? Tá disponível lá cinco episódios, o primeiro tem pouco mais de 50 minutos, os outros três pouco mais de 30, e o mais curto tem 32 minutos, e o último tem pouco mais de 40 minutos, que vai, é claro, seguir aquela questão folclórica que já foi apresentada, é uma série brasileira, com atores brasileiros, muito interessante, pra até fazer com que a nossa cultura seja cada vez mais levada longe, foi muito famosa na Netflix quando foi lançada com os sete episódios, e a expectativa de que seja uma boa série, e essa é a minha pedida pra que todos acompanhem aí nesse final de semana em cinco episódios. pra destacar quem tá nessa série, Alessandra Legrini, Marco Pigosse, Letícia Spiller e a Julia, a Julia Conrad, são alguns atores e atrizes, no caso eu trouxe mais atrizes do que atores, que estão aí na série Cidade Invisível, tá na Netflix, você pode acompanhar e maratona logo as duas temporadas juntas, né Conrad?